Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa pra ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas pra fazer com que as pessoas cliquem pra assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro pra fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça pra você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar teu canal num verdadeiro negócio, pra conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias pra criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, que eu vou te ajudar. Já sim, inglês, já tô posicionado aqui e eu quero falar algumas coisas aí da entrevista coletiva, porque o Pepa pode falar que ele confia em todos, mas a prática não mostra isso, né? E tem um ponto aqui que eu quero destacar. Vários erros aconteceram na partida. O Robert errou aquele gol, uma bola espetacular do Nicão. O Robert errou o gol. O Papagaio teve uma chance também no rebote, errou o gol, fez o dele, beleza. Mas o jogo se resume a 30 segundos que faltavam. E aí o Gilberto, que recentemente já deu entrevista falando que a bola não chega, ela chegou através de um chutão, acho que foi do Marlon. Ele domina e leva pra lateral. E o Moscardo, ele não pressiona o Gilberto a nada. Ele não pressionou o Gilberto. O Gilberto devolveu a bola pra ele. E não só devolveu a posse naquele momento, como toma um drible de letra, uma caneta de letra, e simplesmente vê o adversário passar. O jogo tinha acabado. O jogo tinha acabado. O que acontece depois, beleza. O Lucas pode falar que foi erro coletivo, mas não, Lucas. Não foi erro coletivo. A bola estava dominada. O Gilberto não é centroavante? Protege. Ah, perdeu a bola? Faz a falta. Sabe o que que aconteceria? O Corinthians ia dar um chutão aqui pra frente e acabava o jogo. E acabava o jogo. E quando eu fiz a pergunta pro Pepa, é que os mesmos ganham várias chances. E outros ganham chance de menos. E outros ganham chance de menos. O Gilberto entra em mais um jogo. Não contribui, atrapalhou. Porque o lance foi muito claro. Se alguém assistir esse lance aí e falar que ah, beleza e tal, jogada normal, pelo amor de Deus. Ah, eu vou parar de assistir futebol. Então, o Gilberto tem que ter a noção da cobrança que ele vai receber agora, porque ele é um dos mais bem pagos aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um alto investimento pra trazer o Gilberto. E ele entregou de menos até agora. E hoje ele entregou dois pontos pro... Dois pontos menos na tabela. Então, o Pepa, não vejo... Ah, o Pepa, tipo, a culpa que ele teve, talvez, colocar o Gilberto em campo. As chances para os mesmos. O Nicão concorda que ele tá entrando bem. Inclusive, faltou ele lá contra o Palmeiras, né? Agora, tem jogador aí que tá recebendo chance de menos. Vamos ver se esses caras, eles vão dar a vida ali. Não vai ter bola perdida. Gente, é inadmissível. O gol que o Cruzeiro toma hoje é gol de... time que não tá nem aí. Que não tá ganhando um jogo por 1x0. Que tá nessa situação difícil na tabela. Que tá seis jogos sem vencer. E que perde uma bola daquele jeito. Eu repito, o Moscardo não pressionou o Gilberto. Se o cara vier pressionar e tudo, você tenta uma falta ali e perde a posse de bola, até beleza. Mas a forma como ele perdeu a posse da bola, faltando 30 segundos, ali se resume o jogo. Sabe por quê, pessoal? Que se termina ali o jogo 1x0, a gente estaria falando aqui de quê? De uma partida quase que impecável do Cruzeiro, que criou chance pra fazer 2x3 e que sai com os três pontos. Então, o que eu vou falar do Pepa é que o erro dele foi colocar o Gilberto. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva. Pra não perder mais vídeos como esse. O erro dele foi colocar o Gilberto. Se o papagaio não aguentasse, colocaria o João Marcelo. Ah, vamos colocar aqui um zagueiro a mais. O Corinthians vai mandar a bola na área. Sabe por quê? O Gilberto entrou contra o Palmeiras, não acrescentou. Entra hoje e tem esse lance. O torcedor tá cansado de ver isso. Tá cansado de ver. Uma falta pro Palmeiras, que é quase no meu campo, os caras adiantam os 5 metros, ninguém questiona, ninguém reclama. A bola vai pra área e termina no gol. O torcedor tá cansado de ver o Cruzeiro fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense, fazer 2x0, tomar o empate, buscar o terceiro, e no lançamento seguinte já ser um pênalti. E que foi mais ou menos, e fica por isso mesmo, e toma o empate. Então, a história, ela se repete diversas vezes, diversas vezes. E nisso aí, é a crítica que eu faço ao Pepa. Vamos dar chance pra outros? Vamos dar chance pra outros? Sempre os meios estão ali, quando não é titular, vem, pode entrar. Quando não é titular, vem, pode entrar. Sabe, tem gente querendo ali, tem gente querendo, tem gente querendo, gente que sabe o quão é sofrível pro torcedor, o esforço que o torcedor tem que fazer pra estar aqui. É isso que esses caras tem que sentir. É isso. Ah, não é? A gente tá frustrado que tomamos o gol. Ah, tá frustrado? E o cara que saiu lá de Montes Claros, gastou uma fortuna e tá aí, vai voltar, e segunda-feira tem que pegar no batente. Frustração é pra esse povo. É pra esse povo. Pra nós também, porque a gente tá aqui trabalhando, mas aí faz parte. A gente faz parte e tem que chegar aqui e ter um comportamento mais tolerável. Mas não dá. O jogo hoje se resume aos Ah, deu mais tempo que acréscimo? Não interessa, a bola tava com o Cruzeiro. A bola tava com o Cruzeiro. E o Pepa, ele tem que proteger todos os jogadores, tem que proteger o Gilberto. Mas o Pepa, com todo respeito ao cidadão Gilberto, ele não pode entrar mais nos jogos daqui pra frente. ele pode ter chance quando o Cruzeiro tiver com 45 pontos e a situação salva e outro momento. E outro momento. São duas vitórias em 14 jogos. São seis jogos seguidos sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. A frustração, Pepa, ela pode ser grande aí dentro do vestiário. Mas pro torcedor, meu amigo, imagina, sabadão, nove horas da noite, o cara pagou sem conto aqui, pelo menos quem pagou o preço cheio, pra viver isso. Cantou o tempo inteiro e no final, um jogador entrega a vitória. Repito, o Robert errou o gol? Errou, podia ser o 2x0. Mas depois disso, faltavam 30 segundos. 30 segundos. Uma bola. Se o Gilberto, com aquele corpo, não conseguir fazer uma proteção no canto com o Moscardo, aí, meu amigo, não vai conseguir fazer mais nada. Com todo respeito. Então, é esse recado que fica. Vamos dar chance pra outros? Vamos colocar Fernando Henrique. Todo dia aqui eu chego e falo que o Fernando Henrique tá voando nos treinos. Ah, o Paulo Vitor, o João Marcelo, vamos dar chance pra esses caras? Pra esses caras que estão vivendo aí a chance da vida e querem fazer de cada minuto em campo um minuto especial. Porque isso hoje que o senhor Gilberto fez, eu não vou conseguir dormir, não vou conseguir tirar isso da cabeça até o próximo compromisso que é contra o Grêmio. E espero que o Gilberto tenha reconhecido esse protesto do torcedor e que tenha aí um pedido de desculpas pelo menos. Pelo menos. Porque aquilo ali pra mim é inacreditável. eu tô sem acreditar, velho. Porque eu tava lá embaixo, eu tava imaginando, ah, ele tentou uma finalização e errou. Gente, a bola tava dominada faltando menos de 30 segundos. De 30 segundos eu tô sendo repetitivo, eu sei. Mas é que é um lance inacreditável, velho. É um lance inacreditável. Ali, o Machado desceu o pé da vida pro vestiário. Se eu tô no vestiário, eu acho que eu quebrava a mão que eu ia dar soco na parede, em tudo, velho. Não dá. Se eu sou jogador, eu, sei lá, acho que eu ia pular no fosso, velho. Não dá pra ficar em uma situação normal e sair de campo. Tentei fazer o meu melhor. Pô, não tentou fazer o meu melhor, nada. Ali, não tentou fazer o melhor, nada. O Cruzeiro entrega um jogo ganho em casa. Entrega. Essa entregou completamente. O Cruzeiro entregou um jogo ganho em casa. E vamos agora, Gleison, Amanda e Valu, secar os adversários, hein? Porque esse elenco do Cruzeiro, com essa cabeça que tem pra não conseguir segurar um lance, se esse time beirar a zona de rebaixamento, a gente tá F. É isso aí. Tchau. Tchau.